Eita coisa, olha a besteira aí, ó Nossa, o cara fez um regaço aí, bicho O que será que aconteceu aí? Um 3 quarto ali Do cargo Vixi, coisa feia Acho que não se machucou não, porque a gabine tá inteira Só atropelou ali o guarda-reio ali, ó Estragou bastante o baú Registrado aí, galera Eu não vi o resto que tem curto aqui Depois da descida do pedágio, sentido Curitiba Dia 24 de novembro de 2014 Às 18h30, sentido Curitiba